Olha só meus amigos, está sendo apresentado mais um passarinho preso na gaiola, dessa vez esse energúmeno, alcunha de Alisson, lá da cidade de Paulo Ramos. Ele, além de dar trabalho para o poder judiciário, está dando trabalho para a mãe dele, né? Teria agredido a própria mãe. E aí meu telespectador, o que esse energúmeno não merece, hein? Filho que agride a própria mãe, como é que fica essa situação? E o Alisson, procede essa informação aí? E minha mãe não, é para que você dê aí para lá, parceiro. Mas e a polícia que está falando aí? Oxe, maldito, está filmando aí, a polícia não está filmando é tu, maluco. Eu estou repassando as informações que a polícia passou, maluco, velho. Sim, mas eu estou ligado, não filme, filme não, não filme, não estou atualizando você me filmar não. Não, né? Está tudo cheio do direito, né? Não, só não estou atualizando você me filmar, parceiro. Ah, sim, tu está na gaiola. E filho que agride mãe não tem vez ainda mais. Não sei, mas eu não estou atualizando você me filmar não. Não, tá bom. Tem autorização para filmar não, ou seja, eu não me imagino não, mano. Tá bom, nem tua imagem está aparecendo, está aparecendo só teu rosto aí, tua lata descarada. Filho que agride a própria mãe, rapaz. Eu não ouvi de minha mãe não, parceiro. Não, né? Então a polícia está mentindo, né? Não, eu não ouvi de minha mãe não. Ela está vivendo com ela aí, ó. Pois eu vou já perguntar para tua mãe, Wallace. Está aqui, né, rapaz. O filho que agride a própria mãe está aí nessa situação e vocês aqui acompanhando, né, pelo seu Instagram. Romário Alves Bacabal a respeito dessa ocorrência, né? A mãe dele está aqui também prestando informações para a autoridade policial e vocês acompanhando tudo isso pelas lentes do seu canal repórter Romário Alves Bacabal. Amém. Amém. Amém.